A gente falou de dois melhores amigos teus, né? Na imprensa, dentro da imprensa, quem é que tu julga que foi o teu melhor amigo? Paulo Santana. O Santana foi um pai que eu tive. O Santana foi um cara que... Bah! O Santana... Eu tenho passagens com o Santana, Duda. O Santana gostava de tudo que eu gostava. Tudo que eu gosto ainda. Tirando mulher, né? Mulher eu passei. Mas o Santana gostava de jogo. Nós saíamos daqui de carro pra... Fumar. Fumar. O Santana caía no Muinhos de Vento, no Hospital Muinhos de Vento. A primeira coisa que a enfermeira levava no quarto era o cinzeiro. Não vai pensar que era o soro. O soro vinha depois. Primeiro o cinzeiro. Bom, claro. Ficaram no hospital, tio. Né? E aí nós viajávamos pra jogar em ponta e tal. Babá, 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 babá. E o Santana tava numa fase que não era nada boa. O cara passava a dizer... Aí, Santana. Ele dizia, vai pra puta que te pariu. Ah, não. Tranquilo. E aí, Santana, tudo bem? Vai à merda. Ele só não dizia isso pro Nelson. Pra todos os outros ele dizia. Aí eu tô saindo do sala de redação um dia e tinha uma menina na porta do sala de redação e disse assim pra mim... Seu Guerrinha, o senhor pode descer ali na sala do... Puta, do Loirinho, como é que... Escapou o nome lá do Grêmio? Geraldo. Geraldo, Geraldo. Geraldo. Você pode que ele tá te esperando ali, quer falar contigo. Eu digo, ah, o que será que eu fiz, rapaz? O Geraldo me chamando. O cara sempre acha que tá devendo, tio. Aí entrei lá, o Geraldo me disse, vamos tomar um café, um refrigerante aqui, um suco. Vai em casa agora, pega uma mala, bota umas roupas tuas que tu vai sumir uns quatro dias. Eu digo, mas tu tem que me dizer pra onde eu vou, que eu vou ter que falar pra minha mulher, né? Tu vai pra Punta de Leste com o Santana. Tu é o único que pode ir com ele. Tá bom. Pegamos o avião aqui às três, às quatro nós chegamos lá. Ele não tinha nada. O Santana fazia uma gasosa tremenda. Aí tá. Digo, Santana, vamos ver o quarto lá. Nós vamos ficar dizendo, não, não viemos pra dormir, nós vamos pra jogar. Então tá, então vamos jogar. Uma hora da manhã eu fui dormir. E ele disse assim pra mim, para aí, Guainha, antes tu ir embora. E me dê um pacote fechado. Se faz um favor, bota no frigobar lá no quarto. Tá bom. Subi com aquilo. Um pacote. É, mas eu conheço um louco na minha vida. Vou ver o que tem dentro daqui a pouco, é uma granada. Aí abri, era um rocambole de chocolate. E o Santana, pra quem não sabia, o Santana era a diabetes de último grau. Pai. De mais diabetes. Tá, e fui dormir. Acordei, ele chegou às quatro da manhã. Era o cara que menos dormia e mais inteiro ficava. Ele dormia duas horas e estava novo. E às seis e meia ele me chamou, vamos tomar café. Eu disse, não, Santana, pô, cheguei a uma, deixou dormir. Não, 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 vamos tomar café e depois vamos na lotérica ali, que eu tenho que fazer um negócio e tal, blá, blá, blá. Aí ele foi e tirou aquele negocinho do dedo e foi se lavar. E lá do banheiro ele gritou, Guainha, quanto é que deu o aparelho? Eu olhei o aparelho, Duda, eu digo, o aparelho quebrou. Bah. Sentando aqui no hotel, tem uma farmácia, vamos comprar que o teu aparelho deu problema. Quanto é que deu, Guainha? Quinhentos e vinte. E ele não falou nada. Ele veio, voltou, pegou a injeção, levantou e pá. Ele já sabia a dosagem que tinha que tomar. Mas como é que é isso aí, cara? Aí eu fui no frigobar, olhei, sabe o que que tinha? Só o papel. Ele comeu todo o rocambole. Matou um rocambole inteiro. Teve o chocolate. Claro que ele tem que estar com quinhentos e vinte. Imagina. Esse era o Santana. Esse era o Santana. Santana era um fenômeno fantástico. Fora a inteligência, né? É o cara que, no sala de redação, ele é o cara que melhor e mais rapidamente sacava do revólver. Tu falava uma coisa, ele já tinha a resposta pra ti. Ele não deixava tu. Como é que foi o dia que tu falou pro... Pro quê? Pro Kenny? Ser Kenny e o Braga. Foi o dia que o Kenny perdeu o emprego. Tu avisou o Kenny? Avisou o Kenny. O Internacional vinha de uns dez jogos, dez grenais, sem perder. Sem perder? Sem perder. O Inter ganhando, ganhando, ganhando. É, empatando, ganhando, ganhando e tal. Aí o Inter perdeu o grenais. Eu cheguei na Gaúcha e o Kenny tava ali naquele barzinho que tinha. Na sala. É, aí eu chamei ele e disse, vem cá, levei ele na sala ali, levei ele na ponta da escada. Digo, tu te deitou nos caras dez grenais seguido. Hoje tu segura a bronca que vai ser grande. E ele disse assim pra mim, fecha comigo, tô preparado. Ótimo. Então tá bom, isso aí. Entendeu? Tá sim. A mão que dá é a mão que recebe. Aí começou o sala. O Santana deu um tapinha na bola, leve assim. E ele foi morder a isca e não mordeu, ficou quieto. Aí o Cacalo veio de lá, deu, e ele... Aí o Santana deu a terceira e ele disse, vai pra puta que te pariu. Pá! Não preciso te dizer que em um minuto e meio o Ciro Martins tava dando estúdio. Bata, louco, tio. Os dois tão suspensos. Até sexta-feira, isso era uma segunda. O Santana malandramente, pegou a bolsa, foi embora, que sabia que... Tá cagando que foi suspenso. Melhor, né? E aí o Kenny ficou. Terminou a sala e o Ciro disse, não, tá demitido. Eu, o Lauro e o Vianney subimos na sala do Nelson. Pelo amor de Deus. O homem precisa do emprego. É, não. O Nelson, o Nelson, aí que eu me abro pro Nelson. O Nelson é um, também é um coração, um cara maravilhoso. O Nelson é espetacular. O Nelson disse assim, vocês me peçam tudo, menos isso. Ele não pode desmerecer um gestor. Aí ficou, acabou demitindo. Por causa de um Grenal. Um Grenal demitiu o Kenny Braga. Um cara querido, maravilhoso, espetacular o Kenny Braga. Ele saiu da Grenal, muito recente. É, é. É um bar da cara, o Kenny Braga. O Kenny Braga é finíssimo, gosto muito do Kenny. É, é pior. Gostava muito do Vianney também. Mas chegou em algum momento te segurar pra não explodir no sala em algum momento? É, é um contrário. Eu sempre fui o apaziguador, o cara que apartava. Sim. Uma vez o Cacalo perdeu a cabeça com o Vianney. Saímos no corredor e o Cacalo disse pra mim, eu tô louco pra dar um soco na cara do Vianney. O Cacalo falou. Aí eu disse pro Cacalo assim, se tu der um soco na cara dele, resolve o teu problema? É uma boa pergunta. O Cacalo me olhou e disse assim, não. Então tu não vai dar. Se tu me disser que resolve o teu problema, eu agarro o Vianney e tu vai dar o soco na cara dele. Não resolve. Então, deixa quieto. Deixa quieto. No outro dia tava um amigo de novo, tudo. Mas o Sala era isso. O Sala era isso. Eu nunca esqueço, Gerardo, duas coisas que o Santana falou do Sala. Primeiro, as brigas são verdadeiras, as reconciliações são mentirasas. Essa era uma das. A outra foi uma clássica com o Santana, que acho que foi tu que me contou, eu acho. Que, puta, foram fazer um Sala de Redação no centro, sei lá, alguma coisa assim que vocês iam lá direto. Aí fazia tal e aí os caras vinham e queriam te fazer foto com vocês, normal, né? Aí uma hora um cara, pô, agarrou o Santana e tal, tirou foto e o Santana lava pro cara. Não, foto, foto. Ele assim, tá bom, eu tiro a foto dele. Sorri, Santana. Ainda tem que sorrir? Pô, aí é do garoto. Santana era o Mauro Gênio que eu conheci. Mauro Gênio. Pô, foto, tudo bem. Agora, porra, ainda tem que sorrir? Santana era tão importante, tão bom pra RBS, que o Nelson mandou comprar uma cadeira pra botar na Sala de Opinião, pra ele dormir depois do Sala. Ele dormia. Acabava o Sala de Opinião. Ele dormia. E às quatro e meia, cinco horas ele ia escrever a coluna e ia embora. Chegava no restaurante. Aquele soninho remunerado, Guedes. No restaurante ele nunca, o cara trazia o cardápio. Ele nunca olhou o cardápio. Ele perguntava pro cara, tem sagu? E deu. Tem pudim? Comeceu o Santana. Eu não vim jantar, eu vim comer doce. Ele era diabético. Que loucura isso. O Guerra, mas assim, durante essa tua fase agora, que tu esteve no hospital, tu esteve passando por maus bocados e tudo mais, graças a Deus está aqui conosco ainda, podendo trazer tanta alegria pra gente. O cigarro foi um... Tô tentando parar, Guedes. É porra, essa é a melhor informação. Tô tentando parar. Eu antes fumava uma carteira, um pouquinho mais de uma carteira por dia. Hoje, hoje eu fumei, eu fumo um cigarro de cinco em cinco dias, por enquanto. Uma carteira? Não, um cigarro. Ah não, tu tá bem demais. Não, um cigarro.